O mecanismo único que eu vejo é algo, por exemplo, tu faz a sua promessa, né? Como ganhar dinheiro com não sei o que, sei lá, como ganhar dinheiro com Instagram. Então quando tu faz uma promessa, tu tem que ter um mecanismo teu que prove que essa promessa pode ser conquistada.